Baby, eu acho foda quando você passa Vejo o mundo em chamas e eu sou sua fumaça Eu não sei pedir quem me devagar Mas eu sei muito bem onde eu quero chegar Baby, quando eu te vi eu não soube dizer Se queria matar ou se queria meter Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer E se for pra morrer, eu vou Eu vou, eu vou E se for pra morrer Esse teu jogo é sujo desde o começo Isso pouco importa mas por isso eu te peço Quero entrar no teu carro e fugir com você Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer Ah, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Rômeo, Rômeo, Rômeô Ah, rômeo, Rômeô Romeo, Romeo, Romeo So don't leave me if my rhymes are You know I came like heavy seas I know your arms can't take me there Your lips can't kill me anywhere I'm Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo